Salve família, tudo bem com vocês aí? Satisfação em rever vocês aí. O canal Gerratus Burger veio fazer a cobertura do Tosamatsune 2017, a 6ª edição. Muitas atrações, muitos amigos cosplay, então conferem até o final. Então é isso aí família. Coleira do Dragão! O canal Gerratus Burger! O canal Gerratus Burger! Batalhador de cartas, jogando Sonic! É melhor batalhar no Yu-Gi-Oh! contra os inimigos ou jogar Sonic? O que você acha? Yu-Gi-Oh! É, mas é que você não encontrou nenhum duelista, né? Por isso você tá se divertindo aqui no Sonic. Sim! É isso aí, Thiago! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal